E aí, gurizada, tudo bem? Eurotruck Simulator 2 Bus, hoje trazemos aqui o pedido do André Luiz Tinta. Ele confere a Eucatur no Paradiso 1600 LD, fazendo a linha Cuiabá-São Paulo. Temos aí 1.520 km pela frente, via a rodovia MS-306, em torno de 20 horas de viagem com duas paradas durante o percurso. Carro das 7h50 da manhã, a passagem no executivo sai a 317 reais para essa linha. Informações essas da Eucatur lá no site buscaonibus.com.br. Beleza, tudo certo, passageiros já embarcados, bagagem também já está carregada. Tudo pronto, vamos lá para a estrada. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. Se gostar e puder deixar o teu gostei aqui no vídeo, eu agradeço pela força aqui no canal. Se tu ainda não é inscrito, chega mais, te inscreve aí e ativa a notificação no sininho para saber sempre quando chega vídeo novo por aqui. Se embora lá para a estrada então, saímos aqui de Cuiabá e estamos no mapa Brasil Total 10. A nossa primeira parada é Rondonópolis, na rodoviária. Teremos também parada lá em Campo Grande. E depois seguimos viagem direta até São Paulo. E a nossa chegada lá em São Paulo vai ser no mapa RBR. 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 Tchau, tchau. 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 Rondonópolis está aí chegando na nossa primeira parada. Tchau. 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 Rondonópolis parada para embarque e desembarque. Tudo certo, passageiros já embarcados, seguimos viagem então, próxima parada Campo Grande. Tchau. 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 Aí Campo Grande, vamos até o terminal. E aí 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 E aí